Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. E hoje, nós vamos confeccionar um belíssimo bico de acabamento. Eu estou utilizando o barbante da crochética, e pra que vocês também possam comprar barbante crochética direto da fábrica, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pro WhatsApp das meninas lá da fábrica. Barbante crochética, você compra direto da fábrica, e eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Esse mês de setembro, do dia 8 ao dia 28, eles estão com dois kits em promoção. E os seguidores aqui do canal, você que é inscrito aqui no canal, utilizando o cupom, ganha brinde. Eles têm o kit número 1, onde você compra 18 cones de barbante de 600 gramas, por apenas R$ 260,00. E utilizando o cupom, hashtag 7LU, você ganha um barbante multicolorido de brinde. E o kit número 2 na promoção, são 11 cones de 1 kg, mais 2 barbantes multicoloridos. Vocês vão pagar apenas R$ 280,00. E usando o cupom, hashtag 7LU, vocês ganham um cone de 600 gramas de brinde. Então, desce na descrição do vídeo, pra poder fazer a compra do seu barbante direto da fábrica e receber na sua casa. Vamos iniciar a nossa carreira de bico? Então, eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Tenho um bloquinho com três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos de base e no terceiro, eu inicio um bloquinho com três pontos, sendo um pra cada ponto de base. Três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos e inicio o meu bloquinho. Então, nessa primeira carreira do meu bico, eu faço três pontos altos, um pra cada ponto de base. Três correntinhas e pulo dois pontos de base. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo e já volto. Eu finalizei a minha carreira e o que é importante aqui, vocês devem ter espacinhos em número par, tá? Pra dar a sequência certinha. Então, dependendo do tamanho da sua peça, dependendo do seu trabalho, vocês podem ter que fazer alguma adaptação. Por uma ou mais vezes, pulando um ou mais pontinhos aqui, pra dar certinho. Mas é sempre ter números pares de espacinho, tá bom? Então, aqui, como o meu já está em número par, eu já estou com a sequência certinha, já vou pra minha próxima carreirinha do meu bico, tá? Essas pequenas alterações, pra ajustar e dar a quantidade certa, não dá nenhuma diferença no resultado final do trabalho, fica imperceptível. Eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Um ponto baixíssimo, estou dentro do espacinho. Aqui, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais dois pontos altos, fiquei com três pontos. Duas correntinhas, e ainda no mesmo espaço, eu trabalho mais três pontos altos. Então, eu trabalhei aqui no meu primeiro espacinho, um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, o leque. Agora, vocês conseguirem entender por que eu preciso de número par pra fazer o meu bico? Ó, fiz três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas, e no próximo eu repito o leque. Vou dar a volta completa. Finalizei, vou fazer agora a penúltima carreira do meu trabalho. Eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto do meu leque, um ponto alto. No próximo ponto do meu leque, um ponto alto. Dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Um e dois. E um ponto pra cada ponto que eu tenho aqui. Então, agora, eu fico aqui com um leque de cinco pontos altos, duas correntinhas, e cinco pontos altos. Faço uma correntinha, ponto baixo no meu ponto baixo. Uma correntinha. E vou repetir no próximo leque. Um ponto pra cada ponto. Um, dois, e três. Dentro do leque, dois pontos. Então, quatro, e cinco. Duas correntinhas. Dentro do leque, dois pontos. Um, e dois. Um ponto pra cada ponto de base. Três, quatro, e cinco. Uma correntinha, ponto baixo no ponto baixo. Caso o seu trabalho repuxe aqui, faça duas correntinhas, tá? Mas, eu não acredito que vai repuxar. Vou dar a volta completa, vou trocar de cor e retorno. Agora, eu vou iniciar a última carreira do meu bico. Eu prendo o meu barbante em qualquer um dos meus leques aqui, tá? Eu vou prender no primeiro ponto do meu leque. Faço um nozinho. Pode prender da forma que vocês estão mais acostumados, tá? Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui cinco pontos baixos. Dentro do meu leque, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Um, e dois. E agora, eu trabalho novamente um ponto baixo pra cada ponto do meu leque. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um ponto baixo no ponto baixo. E vou pro próximo leque fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Bem simples esse finalzinho, esse acabamento, mas faz toda a diferença na minha peça, tá? Então, eu vou dar a volta completa e a peça vai estar pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!